Êxtase. Que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda é mais independente. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Vê esses mundos e compreende a felicidade dos que os habitam, de onde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Quando o estático manifesta o desejo de deixar a terra, fala sinceramente, não o retém o instinto de conservação? Isso depende do grau de purificação do espírito. Se verifica que a sua futura situação será melhor do que a sua vida presente, esforça-se por desatar os laços que o prendem à terra. Se se deixasse o estático entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? Perfeitamente. Poderia morrer. Por isso é que preciso se torna chamá-lo a voltar, apelando para tudo o que o prende a este mundo, fazendo-lhe sobretudo compreender que a maneira mais certa de não ficar lá, onde vê que seria feliz, consistiria em partir a cadeia que o tem preso ao planeta terreno. Pretendendo que lhe é dado ver coisas que evidentemente são produto de uma imaginação que as crenças e prejuízos terrestres impressionaram, não será justo concluir-se que nem tudo o que o estático vê é real? O que o estático vê é real para ele. Mas como seu espírito se conserva sempre debaixo da influência das ideias terrenas, pode acontecer que veja seu modo, ou melhor, que exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideias de que se acha imbuído, ou então pelos vossos preconceitos e ideias, a fim de ser mais bem compreendido. Neste sentido, principalmente, é que lhe sucede errar. Que confiança se pode depositar nas revelações dos estáticos? O estático está sujeito a enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando pretende penetrar no que deva continuar a ser mistério para o homem. Porque, então, se deixa levar pela corrente das suas próprias ideias, ou se torna joguete de espíritos mistificadores, que se aproveitam da sua exaltação para fasciná-lo. Que deduções se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não constituirão uma espécie de iniciação na vida futura? A bem dizer, mediante esses fenômenos, o homem entrevê a vida passada e a vida futura. Estude-os e achará o esclarecimento de mais de um mistério que a sua razão inutilmente procura devassar. Poderiam tais fenômenos adequar-se às ideias materialistas? Aquele que os estudar de boa fé e sem prevenções não poderá ser materialista nem ateu.